Pessoal, eu já vou ensinar a vocês a como atualizar o Google Play Services no seu celular Samsung A01 Se às vezes ele está desatualizado e você não está conseguindo atualizar Então, primeiramente, você tem que entrar na Play Store E aqui, pessoal, você vai digitar aqui, ó Play Services Ele não vai abrir o Play Services, porque pela Play Store ele não abre Você pode ver aqui, esse aqui não é Então, o Google Play Services não aparece para você aqui na lista Então, nós vamos ter que instalar este aplicativo, que é o primeiro Então, você vai clicar em cima dele e você vai clicar em instalar Beleza, pessoal, aí você pode clicar aqui em abrir E ele já vai abrir o aplicativo informando que o Google Play Services está instalado Se ele não estiver instalado, ele já vai te dar aqui a informação para você instalar Aqui ele te dá todas as informações do status do Play Services Então, a versão dele mostra a versão Então, na realidade, ele não tem atualização nenhuma Por isso que, às vezes, você não está conseguindo abrir os aplicativos que necessitam do Google Play Services Então, aqui nós vamos ter que fazer o seguinte Você vai entrar aqui em Play Store Diretamente no aplicativo para poder fazer a atualização Então, você vai clicar aqui em cima do Play Store Aí, aqui ele vai te dar essa informação Você vem aqui e clica em cima E agora sim, pessoal, você está com o Google Play Services para atualizar Então, você vai clicar aqui em atualizar E beleza, pessoal, já instalou, demorou um pouquinho, tá? Eu vou deixar o tempo aqui para vocês de quanto tempo demorou E beleza, aqui você pode já, então, fechar Você pode fechar Você pode voltar naquele aplicativo Vou ter que ficar com aquele aplicativo agora? Não, não precisa Só entre nele por uma última vez Só para você poder verificar se ele atualizou realmente Então, você vai entrar aqui E, pessoal, agora deu certo Instalado dia 31 de dezembro de 2008 E atualizado dia 9 de agosto Que é o dia que eu estou gravando esse vídeo Então, ele já está mostrando aqui Então, agora já está atualizado com a última versão Aí, você pode vir aqui agora Clicar em cima dele E vir aqui em desinstalar Que ele não vai alterar mais a atualização que você fez Então, já está tranquilo Não precisa ficar com o aplicativo instalado Somente quando você for utilizar Você pode reinstalar ele Para poder fazer a verificação Para ver se a tua Play Services está atualizada Pessoal, vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar o seu like Valeu!